Há 32 anos, a visão empreendedora de um jovem trabalhador fazia surgir o grupo Contri, com torrefação de café no Acre, ajudando a desenvolver a cadeia produtiva do café no Estado e a indústria local. E como nós tínhamos isso na família, já de tradição, achamos viável e começamos a industrializar café. No início foi um pouco difícil que todos os grãos vinham de fora do Estado, o Acre ainda não tinha esse potencial que tem hoje de produção de café. Hoje o Acre, com certeza, no ano de 2020, 2021, nós já vamos estar exportando o café para o sul do país. Acredito que a cafeicultura é uma atividade agrícola que mais se adequa à agricultura familiar. E com isso, o homem do campo, ele se enraiza mais na atividade rural, ele tem um rendimento, um valor agregado na sua atividade e ele consegue viver, dar uma vida digna à sua família na produção de café. Uma hectare de café hoje já está, tem estudos, levantamentos, que já está chegando a produzir 200, 250 sacas de café por hectare, ano. O Acre é a oportunidade de se trabalhar com segurança jurídica em um modelo de economia sustentável. A diversificação da produção, garantia de tecnologias e a segurança jurídica dada por leis estaduais são a base para a produção com baixas emissões. O Grupo Contri ampliou o trabalho para a produção de soja, piscicultura, ovinocultura e pecuária. E da cafeicultura para vir para o milho e para a soja foi um passo. A gente viu isso como uma atividade rentável, com um mercado futuro muito grande. O mundo hoje pede alimentos e nós achamos que isso seria o ideal para a nossa atividade. Vamos produzir alimento de qualidade, respeitando o meio ambiente e produzindo. E isso foi o que nos levou a ser um produtor de soja aqui no Acre, no sul do Amazonas. O Grupo Contri é um empreendimento familiar. Luciana Mendonça, esposa de Beto, tem papel importante na administração do grupo. É a responsável pela criação de cordeiros e a indústria Anassara. O frigorífico Anassara é um dos projetos do Grupo Contri. Não deixa de ser também um trabalho que a gente avança também as questões sociais. Eu considero a alvinocultura do estado do Acre uma atividade econômica viável, socialmente justa e, o principal, ambientalmente correta. Investir nessa região da Amazônia é uma garantia de trabalhar com quem quer manter a floresta em pé, aliando crescimento econômico e igualdade social. Legenda Adriana Zanotto